Bom, olá pessoal, bem-vindos, Dan Hobbit, se não é nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, rapaz, se inscreve no canal, porque se não, rapaz, é tanto que esse vídeo não se inscreve, então uma maldição do antigo Egito vou lançar, se você no meu canal não se inscrever, uma briga na sua testa vai crescer, e nunca mais alguém vai querer sair com você, é rapaz, você não se inscreve não, tá? Então é o seguinte gente, vamos aqui no nosso mercado, queria agradecer ao nosso amigo Miguel, que passou para a gente esse código, é bem simples, mas é interessante, vou vir aqui em utilizar o código, vou colocar aqui, pride, pode ser maiúsculo, sei lá, pride, certo, 2022, show de bola? Olha lá, ganhamos um glifo do orgulho, L, G, B, T, K, X, Y, Z aí, que vai, e mais um exibidor, certo? Como você vai fazer para instalar isso aqui gente? Eu não sei qual que é o glifo, deixa eu apertar o ESC aqui, tá? Você vai vir aqui em perfil, glifo, tá? E vai ter, você vai pôr aqui, glifos adquiridos, pera aqui ó Ah, um detalhe gente, vou deixar aqui um link, aqui do lado, no finalzinho do vídeo Eu fiz um vídeo, mas deve ter muito tempo já, acho que um ano e pouco, que tem um monte de glifo grátis Então se você quiser colocar mais glifos fortes aqui, tem um monte lá também, tá? Então vou deixar para você aqui, no finalzinho do vídeo, um link de um vídeo que eu fiz anteriormente, tá? Mas praticamente funciona, show de bola? Você vai colocar um, qual que é o glifo? Não sei qual que é o glifo aqui Hum, hum Esse aqui? Decada de diamantes, não é? É, rapaz, não preste atenção Tá, você vai ganhar um, aqui, esse aqui ó, esse é o glifo, tá? Achei aqui ó, tá bem aqui ó Esse é o glifo que você vai ganhar, show de bola Aí você pode pegar esse glifo aqui, também você pode aplicar ele na parede, em algum lugar Deixa eu vir aqui ó Deixa eu ver um lugar que eu tenho um espaço aqui para colocar Tá vendo aqui ó, como eu coloquei esse quadro aqui ó Tá, você pode também colocar em algum canto Ó, tem aqui, ó, isso aqui ó Acabei de colocar, é isso aqui ó, tá? Se você apertar ESC aqui ó Tu vai vir aqui Eles já deram isso aqui em algum evento, não lembra onde, tá? Você vai vir aqui em equipamentos E em orbital Beleza? Aí tem decoração E você vai apertar o número 1 ó 1 para posicionar Aperta o 1, tá? E coloca aqui O que eu ganhei aqui ó É o mesmo aqui, eu já ganhei outra vez Não lembra onde eu ganhei E vem aqui ó E aplica, tá vendo ó Mas você pode rotacionar ele ó Aperta o mouse, o direito do mouse, tá? Rotaciona aqui ó Pronto Pode pegar o R para ampliar E diminuir, tá vendo? Deixa Deixa o mesmo tamanho, vai ser difícil Acho que é assim ó Tá? E aperta o 1 para confirmar 1 não, desculpa Vai, pronto Certo? Aperta o ESC novamente e saio E tá aqui aplicado o glifozinho ó Eu achei bonitinho Achei legal Tá? E vai decorando a nave Não tem muito espaço nessa nave aqui ó Não tem acesso aqui ainda, tá vendo? Não posso entrar lá Aqui é o helmet Então minha nave tá bem De mais ser a zero né? Então eu tô quase centralizando tudo que eu tenho aqui nesse lugar Falou gente? Então E espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like no vídeo E se inscreva no canal Para a maldição não te pegar Falou gente? Então é isso aí E valeu pelo código Um vídeo bem curtinho Só de código né? Então Ah não esquece gente também aqui ó Para lembrar vocês Tá tendo um evento hein? O pessoal tem uns alertinhos agora Tá vendo ó Esse aqui vai acabar hoje Tá vendo ó Tá então nesse evento aqui ó Ih tem uma hora para ganhar esse aqui também Ixi você vai sair correndo Para fazer senão eu vou perder Corre gente Corre vai acabar Tchau Deixa o like no vídeo Tchau